Para o curso de cuidador de idosos foram disponibilizadas 17 vagas. São aulas online totalmente gratuitas. As aulas serão remotas e elas acontecerão de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h. Inscrições com 18 anos completos ou mais, também precisa ter o ensino fundamental completo e a renda per capita familiar precisa ser de até dois salários mínimos. As inscrições para o processo seletivo seguem até o dia 10 deste mês e as aulas começam no dia 16. Nilson explica como é o processo de inscrição. Para se inscrever eles devem acessar o nosso site, o www.pr.senac.br barra cursos. Lá eles vão encontrar a turma de cuidador de idosos. Eles vão se candidatar usando a palavra-chave SENAC-PB, tudo em maiúsculo. Por conta da pandemia, cursos presenciais estão suspensos e não há data prevista para o retorno. A única situação que nós temos são os cursos técnicos das turmas que estão encerrando, estão no último ano do curso técnico. Então, por um decreto, foi liberado essas turmas para que elas finalizem o curso presencialmente. O curso técnico é o curso técnico.